Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Nesta semana que nós estamos juntos refletindo sobre o tema da direção espiritual. Nós falávamos da direção espiritual como uma forma de encontrar o equilíbrio entre dois aspectos que são partes da nossa vida, da nossa existência, que é justamente aquilo que nós chamávamos de autossuficiência de um lado e do outro a dependência. A autossuficiência muitas vezes pode ser aquela visão de realmente poder viver por mim mesmo, de poder não ter a necessidade dos outros, não ter necessidade de Deus, o que eu penso basta para a minha vida e dessa forma então poder caminhar realmente sozinho. De outro lado a dependência também demasiada pode restringir a minha liberdade de poder decidir por alguma coisa e posso justamente ter os outros mais como um ponto de apoio do que companheiros de caminhada para a minha vida. Ponto de apoio em que sentido? Não posso, não sei caminhar, não sei decidir coisas que são relacionadas à minha própria vida sem estar ou conviver realmente com o pensamento do outro. São dois extremos, portanto, que podem nos ajudar a poder pensar na necessidade de um equilíbrio Então, entre esse extremo da autossuficiência e o extremo da dependência. E a resposta justamente para esse equilíbrio está na direção espiritual. Direção espiritual que me ajuda a poder ter um diálogo com os outros, a direção espiritual que me ajuda a entender como eu posso discernir, como eu posso rezar, por onde devo caminhar, o que devo fazer, até onde é possível que sejam expressões de autossuficiência da minha parte, aonde eu não consigo viver a minha vida sem que eu possa estar atrelado a alguma coisa. E assim a direção espiritual me ajuda. E falávamos que direção espiritual pode ser feita por toda e qualquer pessoa. Você, por exemplo, que está me assistindo, pode fazer direção espiritual. E quem são os direitores espirituais, como nós dizíamos? Os direitores espirituais podem ser os sacerdotes, podem ser as religiosas, pode ser um leigo, desde que se adequem àquilo que hoje são as características de direitores espirituais. Então, aquele que possa lhe ajudar neste equilíbrio, justamente, entre esses dois extremos, aquele que pode lhe ajudar a crescer na fé, aquele que pode lhe ajudar a amadurecer na fé. Então, significa três aspectos fundamentais na vida de alguém que possa lhe ajudar. Ser equilibrado, portanto, e ser maduro na fé para ajudar o outro também a amadurecer, e, justamente, poder ajudar nesse crescimento e ser maduro naquilo que lhe acredita, naquilo que é a sua própria vida de fé. Daí você pode adequar essas características na vida de uma pessoa. E aí, sobretudo, para que ela possa lhe ajudar a fazer direção espiritual na liberdade interior. O Espírito Espiritual não constringe ninguém, ele não pode eliminar aquilo que, de espiritualidade, você tem no seu coração, suas convicções de fé. Ele apenas vai ajudá-lo a usar aquilo que você já tem para poder crescer, ou até mesmo, quem sabe, podar. Eu sempre digo assim, o Espírito Santo, às vezes, nos potencializa de uma tal maneira em nossa vida, mas, é claro, nós podemos e temos que ter aquele dia de assinamento para que a gente possa usar essa potência de uma forma adequada. Se não, nós podemos usar essa potência, muitas vezes, em determinadas realidades que podem fazer com que, depois, eu me desequilibre na minha caminhada e possa me frustrar e viver uma experiência de frustração na espiritualidade. Direção espiritual, então, justamente serve para isso. Hoje, pensava de poder, então, falar para vocês aquilo que, para todo e qualquer cristão que procura viver a direção espiritual, é aquilo que nós chamamos de um projeto espiritual. Direção espiritual não é terapia psicológica. Direção espiritual não é um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Na direção espiritual, o diretor espiritual, o acompanhante espiritual, é aquele que, de qualquer forma, deve ter algumas noções básicas e fundamentais de psicologia para poder ajudar a entender a personalidade da pessoa, até porque, muitas vezes, a minha humanidade, os meus sentimentos, a minha personalidade, pode influenciar na minha vida de fé. Tanto que, muitas vezes, eu posso, por exemplo, ter a ideia de Deus a partir da ideia que eu tenho de mim mesmo ou da ideia que eu tenho das pessoas, o que eu entendo das pessoas, da pessoa mais bondosa da minha vida é aquilo que eu entendo de Deus. Mas é claro que aquela pessoa mais bondosa da sua vida, um dia, quem sabe, pode lhe decepcionar pelas convicções que você tem ou que você cria dela. E se eu transfiro, então, a bondade daquela pessoa como imagem à bondade de Deus, aquela pessoa lhe frustrando ou até mesmo lhe escandalizando em algum comportamento que ela possa fazer, automaticamente você pode ser influenciado também. Será que Deus pode agir assim na minha vida também? De fato, pensando bem, por que que, então, quanto mais eu rezo, parece que Ele não me responde? Porque quanto mais eu preciso, Ele não me mostra uma saída? Ele não me dá uma bênção para que, no outro dia, as coisas possam se resolver? E aí, isso significa justamente a influência do seu conceito das pessoas ligadas ao conceito de Deus. Por isso que a direção espiritual não é equiparada a uma terapia psicológica, mas ela é o modo pelo qual justamente você pode e deve encontrar a Deus a partir daquilo que nós acreditamos pela nossa fé. Deus é muito mais daquilo que nós podemos imaginar. Deus é muito mais daquilo que nós podemos pensar. E por isso, isso significa que alguém habilitado a poder fazer isso pode lhe ajudar a tirar, muitas vezes, aquelas convicções que lhe dificultam a ter uma ideia de Deus, a viver serenamente a sua espiritualidade para que você possa, então, viver de uma forma mais convincente e coerente no que diz respeito ao que Deus é e ao que você vive na sua vida. Tudo isso, portanto, é para nós a garantia da necessidade de um projeto espiritual. O que significa esse projeto espiritual? Significa que o projeto da vida espiritual é, antes de tudo, a convicção da necessidade de uma progressividade do amor, ou seja, do que eu sinto por Deus, do que é o amor de Deus na minha vida e como, quais são as formas de poder viver esse amor na minha espiritualidade. Amor é uma palavra que aqui pode ser considerada romântica, poética, mas amor para nós cristãos também significa o quê? Significa a capacidade de reciprocidade entre o amado e aquele que ama. Aquele que ama. Então, amor para nós cristãos significa o modo pelo qual eu recebo este amor, mas também ofereço esse amor. E isso é reciprocidade, que no grego é justamente traduzido a partir da palavra agapós. Agape significa essa capacidade, essa reciprocidade. Um amor sem interesse, um amor que me condiciona a partir da liberdade que eu sinto de poder, ao mesmo tempo que eu sinto de poder oferecê-lo. Para que eu possa ter um projeto, antes de tudo, eu preciso entender que tipo de amor eu sinto para que eu possa dar esse primeiro passo para o meu projeto espiritual. Antes de tudo, pensando em Jesus Cristo, então, eu posso entender quem é a minha referência para esse primeiro passo que eu preciso ter para criar um projeto espiritual que não seja Jesus Cristo de fato. Ou seja, eu tenho essa referência a partir de Jesus Cristo. Não tem um outro na minha vida cristã que não seja Jesus Cristo a referência para este amor. Um amor justamente desinteressado, um amor que ao mesmo tempo que oferece, ao mesmo tempo que dá, ele também oferece, dá porque por amor ele veio ao mundo para nos salvar. E oferece porque ele nos mostra o rosto de Deus. Daí, vendo a vida de Jesus Cristo, eu posso pensar, meu primeiro projeto, meu primeiro passo para o meu projeto espiritual, olhar para a figura de Jesus Cristo. Daí, então, nós vamos compreendendo que olhar para Jesus Cristo, entender este amor, me faz, então, poder pensar que a palavra projeto vem do latim projecto. E qual é a ideia que se dá de projeto? Projeto, de tudo, do dicionário Aurelio, Significa ideia que se forma de executar ou realizar algo no futuro, plano, intenção, desígnio. Segundo, empreendimento a ser realizado dentro de determinado esquema, projeto administrativo, projetos educacionais, etc. Terceiro, redação, o esboço preparatório provisório de um texto, projeto de estatuto, projeto de tese, etc. Quarto, esboço ou risco de obra a se realizar, plano, projeto de cenário, etc. Quinto, arquitetura, plano geral, edificação. Então, aqui, você percebe que projeto significa pensar pré em alguma coisa, pensar antes em alguma coisa. Daí, nós poderíamos pensar na linguagem espiritual. O que posso pensar antes para viver a minha vida espiritual? E isso se faz com o diretor espiritual. E nós iremos dar continuidade, falando sobre esse projeto espiritual, como entendê-lo e fazê-lo, para que, dessa forma, então, nós tenhamos a capacidade de sermos livres para seguir a Jesus Cristo na nossa espiritualidade. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo, aqui pela nossa TV Nazaré, falando sobre a direção espiritual. Falávamos da necessidade da direção espiritual hoje, os conceitos de direção espiritual, esse equilíbrio, o crescimento a partir dos extremos da nossa vida, que é a autossuficiência ou a dependência, e ajudar, então, as pessoas a entender que seguir a Jesus Cristo significa poder, antes de tudo, pensar em si mesmo. Em que sentido pensar em si mesmo? Conhecer a si mesmo, conhecer a sua personalidade, as suas capacidades, para que, dessa forma, você dê uma resposta mais livre ao amor de Deus. E daí, fazer a direção espiritual é, antes de tudo, ter um projeto. Um projeto que significa pensar no futuro, preparar algo, pensar previamente, para que se possa, justamente, então, realizar alguma coisa. Na direção espiritual, eu posso ter um projeto espiritual para a minha vida. O primeiro passo, como nós dizíamos, para viver esse projeto espiritual, é entender o conceito de amor que eu tenho na minha vida, para que, dessa forma, eu possa, então, receber e dar esse amor a todas as pessoas. E a referência é, justamente, Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Para nós, como Ele amou, para que, dessa forma, eu também possa amar como Ele amou, como fala a música que foi composta pelo Padre Zezinho. Amar como Jesus amou. Como Jesus viveu os aspectos da sua vida, sobretudo, na sua vida humana, e como eu também posso viver esses mesmos aspectos na minha própria vida. A partir daí, então, nós falávamos como, ou as motivações para um projeto de vida espiritual. E aí, então, nós iremos, justamente, falar sobre eles. O projeto de vida espiritual, antes de tudo, me requer motivações que possam elaborá-lo, para que eu possa fazê-lo e vivê-lo na minha vida. Fundamentalmente, para um projeto espiritual, existe uma motivação, que é amar e servir a Deus com todo o coração e servir o próximo como a si mesmo. Como eu dizia, o primeiro passo para você elaborar um projeto espiritual, você viver um projeto espiritual, é o amor. É por Ele que eu vou me voltar a Deus, é por Ele que eu vou me voltar aos outros, é por Ele que eu vou me voltar a mim mesmo. E a partir daí, se o amor é o primeiro passo para que eu possa fazer um projeto de vida pessoal, a motivação para fazer um projeto espiritual é justamente essa. Amar e servir a Deus com todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. É lógico que a vida não pode ser vivida somente para o seu próprio consumo, mas deve ser causa de crescimento e emancipação dos outros. Aqui, quando eu faço a direção espiritual, eu procuro pensar, como eu vivo a minha fé em relação aos outros? Como eu posso viver a minha fé em relação à realidade que eu me encontro? Como eu vou viver a minha fé em relação a Deus? Aqui sozinho, eu não posso. Olha aí a autossuficiência que nós falávamos nessa semana, no início desse nosso ciclo de programas, a autossuficiência que é pensar que sozinho eu posso viver a minha vida. Mas, na verdade, não. E daí, como então? Existem pessoas que sempre sonharam em ser engenheiros, mas para sobreviver se vem obrigado a vender misto quente, suco de fruta nas esquinas, ou aos que sonham em ser professores de filosofia, e se vem obrigados a ser síndicos de prédio, faxineiro, ou ainda, quem quer ser motorista de caminhão para se ver livre da rotina, e conhecer o mundo, mas é obrigado a abrir uma banca de jornal e se fixar numa esquina qualquer. Ou seja, o Frei Patrício aqui está dizendo que muitas vezes nós temos determinados projetos ou pensamos alguma coisa que nós não realizamos. Nós, quem sabe, na nossa vida, pensamos previamente que poderíamos fazer e lutar por alguma coisa, mas em determinadas circunstâncias de nossas vidas, nós não fazemos. quantos de nossos jovens, por exemplo, que estão formados em nossas universidades, mas não têm oportunidade de trabalho, e se vêem obrigados, então, a poder abraçar outros tipos de trabalhos que muitas vezes até nem são aquilo que não são próprios da sua formação, e tantas outras pessoas também que vivem nessa situação. Ou seja, aqui, então, o Frei Patrício está dizendo que para que nós possamos fazer um projeto espiritual é necessário, é necessário que nós possamos identificar-se com o nosso projeto, pois só assim nós teremos fonte de alegria pessoal. Por isso, ao elaborar um projeto espiritual para a minha vida, eu preciso abraçar esse projeto. Não é somente fazer um projeto espiritual bonito, onde eu serei capaz de poder fazer tantas e tantas orações, e tantas e tantas vigílias, e tantas e tantas expressões de piedade, quando, na verdade, isso não faz parte da minha vida interior, não faz parte da minha liberdade interior. Essas expressões devem ser, antes de tudo, frutos da minha interioridade, porque, senão, eu vou viver de uma forma realmente aparente. Eu posso ser capaz de poder rezar tantas e tantas coisas, mas, na minha interioridade, como eu vou viver as minhas orações, como eu vou viver as minhas vigílias, como eu vou viver o meu terço em relação ao outro, em relação ao que o outro precisa. As orações são formas de você poder conversar, dialogar com Deus, que também está presente na vida do irmão. Aqui está a medida do amor, como eu dizia, a única motivação para se fazer um projeto pessoal é justamente o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Dessa forma, nós iremos entender que, se projeto espiritual significa, antes de tudo, como um primeiro passo, entender o amor que eu sinto, agora eu posso me perguntar como fazer um projeto espiritual. Um projeto espiritual posso fazê-lo, porém, não se faz de uma hora para a outra, nem algo pré-fabricado, mas é uma necessidade que vai surgindo enquanto se faz o caminho e se clareia o ideal de vida. Quando você está na direção espiritual, é claro, o projeto de vida espiritual vai crescendo a partir do momento em que você vai desenvolvendo em cada conversa com o diretor espiritual, em cada acompanhamento, o modo em que você vai percebendo as necessidades que você tem de poder elaborá-lo para que você possa abraçá-lo na sua vida. E por isso ele não se faz de uma hora para a outra. Ele pode ser, muitas vezes, amadurecido por meses, pode ser amadurecido até, muitas vezes, em anos, em anos, onde você se propõe a fazer determinadas situações, você se propõe a poder se comportar de uma forma, ou entender a Deus de uma forma, ou viver a Deus de uma forma, mas ele pode ser construído também. Ele pode ser construído. E a partir daí, então, não se faz da noite para o dia um projeto. Antes de tudo, as ideias de um projeto espiritual que se propõe a poder, na minha vida, viver e amar a Deus e ao próximo, como a mim mesmo, tem como finalidade gerar a consciência de um trabalho espiritual ao serviço do ideal interior de cada um. O projeto pessoal de vida espiritual é o preparar cotidianamente, mensalmente ou anualmente, a própria agenda com Deus. A própria agenda com Deus. O que é a agenda com Deus? É você ter também a prioridade em determinadas situações ou na sua própria vida de poder ser acompanhado espiritualmente. E isso é que entra no projeto de vida espiritual. Primeiro, alguns compromissos espirituais você pode elaborá-los a médio e a longo prazo. Estamos falando aqui de direção espiritual. Falamos do conceito da necessidade de direção espiritual. Agora nós estamos falando o quê? Estamos falando do que nós fazemos na direção espiritual e na própria direção espiritual você pode criar um projeto. Um projeto como nós vimos, que tem como primeiro passo o amor a Deus e aos outros e como fazer este projeto que não é da noite para o dia mas pode nascer a partir das várias conversas, dos vários acompanhamentos que eu faço na direção espiritual e que pode ser a médio e a longo prazo. Um primeiro passo para você se comprometer nesta agenda espiritual da sua vida é santificar o momento presente. santificar o momento presente. A nossa salvação e realização espiritual acontece ao longo do tempo. Viver a presença de Deus não é outra coisa que acreditar que o Deus da história nos envolve e que tudo o que fazemos é fonte de sua santidade e de sua glória. Portanto, a espiritualidade integradora quer partir da realidade e voltar à realidade integrando todas as energias e forças do ser humano eliminando tudo o que possa dividir e constituir pecado pessoal, social e histórico. Então, antes de tudo, o projeto espiritual contempla a santificação do meu momento presente. Onde é que eu me encontro nesse momento? Eu me encontro nesse momento diante de uma família, eu sou um pai de família, eu sou uma mãe de família, eu sou um filho, eu sou um jovem, eu sou um padre, eu sou um religioso, eu sou uma religiosa. Então, isso significa o quê? Que no estado em que eu me encontro, eu santifico o momento presente. Segundo, a oração. A oração significa, então, você contemplar nos seus compromissos da agenda espiritual para o seu projeto espiritual a oração. Terceiro, a Eucaristia. Depois, a própria liturgia das horas, o amor à Maria e a SESI. Ou seja, interessante que são etapas que você vive desse projeto espiritual para que você possa ter um compromisso de médio ou longo prazo para que você exercite na sua vida. E, portanto, isso vai lhe ajudar muito a poder compreender, de fato, a direção espiritual. Aqui nós falamos, então, meus irmãos e irmãs, de direção espiritual, nesses programas em que Dom Alberto não está conosco. Ele retomará já no próximo programa, o seu programa, Conversa com o Meu Povo. E, portanto, de tudo, sempre agradecê-lo pelas palavras que ele sempre diz, de agradecimento. Nós fazemos aquilo que nós prometemos no dia de nossa ordenação, a obediência aos nossos bispos. E, portanto, com muita alegria que venho aqui a pedido dele para poder conversar com você e agradeço, portanto, pela confiança que ele tem também em poder realizar esses programas e, mais ainda, pela sua audiência. Muito obrigado a você, a cada um de vocês. Eu não cito nomes porque são muitas pessoas que realmente vêm, mas quero agradecer também a você que nos assiste, a você que dá também as suas orientações, avaliações. Isso nos ajuda muito também a poder crescer e até mesmo a dizer o que nós devemos dizer e que é de determinada importância para a sua vida. O importante é que nós ajudemos na sua vida do dia a dia. E aqui, então, falamos de direção espiritual, onde você vai ver também o Padre André no programa Questão de Fé também pela nossa TV Nazaré. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, o Senhor esteja com a Lorelai, o Senhor esteja com a ver. Legenda Adriana Zanotto